MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM Bom galera, dessa vez aqui, eu queria dizer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo muito fera, cara, em que no caso eu tô trazendo aqui uma notícia aí do Minecraft PE, ok? Provavelmente 0.16.0 Bom, basicamente os tomates aqui, ele acabou de postar no Twitter dele essa imagem maravilhosa que vocês estão vendo aqui Que no caso é uma nova interface aí pro Minecraft PE, beleza? No caso aqui, basicamente ele mudou totalmente os esquemas aqui, no caso que a gente tem normalmente aí, que a gente tem um menuzinho lá Em que a gente tem algumas configurações, e no caso ele mudou isso daqui, beleza? A foto ela foi acompanhada com um tweet que dizia assim Há uma nova tela de configurações, isso realmente faz sentido E assim, mais opções também O que você acha? Bom galera, então no caso do tweet do tomates aí eu fiz uma outra tradução E deu basicamente essa mesma coisa aí, a gente sempre tem que conferir isso Então no caso aí a gente pode perceber essa nova guia aí pro Minecraft PE, cara Ficou muito, muito fera mesmo, cara Então significa que essa versão aí, ela provavelmente já tá acontecendo aí, já tá sendo desenvolvida E no caso a gente pode esperar muita coisa daqui pra frente, beleza? Como ele falou, novas opções, a gente pode estar esperando algumas outras opções Novas PMC PE, que tem no PC e não tem no PE ainda Então vai ser uma coisa bem fera mesmo, cara Então se você tem alguma ideia de opção que pode vir aí, cara Só se você tá comentando aí embaixo Se você gostou do vídeo, deixa seu like, inscreve no canal, compartilhe os surritos Muito obrigado pelo apoio, que os surritos são férias Rumo aí galera, aos 41k a gente consegue me seguir nas redes sociais Que vão estar na descrição do Instagram e do Facebook Tem essa parte do touch aqui, cara Eu não sei o que seria basicamente aí Mas se for uma coisa legal, cara, é muito louco mesmo Então esse tanto de opção aqui é só dos vídeos e settings Aqui a gente pode perceber que mudou completamente aqui essa parte aqui, cara Então no caso ficou bem fera mesmo Então esperamos isso pra próxima versão Se você também espera, deixa seu like aí e é nóis Mas então basicamente foi só isso aí, meu amor Valeu! Tchau!